Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Venho aqui desejar um super 2020 para todo mundo, um começo de década maravilhoso e que a gente possa continuar junto, mais essa década e muitas outras décadas que estão por aí. Muita paz no coração de todo mundo. E aproveito também para apresentar para vocês os novos lançamentos da Play to Learning que estão à venda através de um link que eu vou colocar nesse vídeo e tem um desconto super especial. Então, este primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os seis jogos novos da Play to Learning. Vou falar rapidamente sobre cada um deles e depois eu vou fazer um vídeo separado com mais detalhes e dando mais dicas de como é que vocês podem fazer para usar os jogos com seus alunos. Vamos lá? Então, o primeiro é esse aqui, Irregular Verbs. Consegue ver? Então, esse é um jogo, pode ver que ele está bem gordo. Então, ele é um jogo que tem 112 cartas e dá para aprender 36 verbos irregulares com eles, com esse jogo aqui, certo? Depois a gente tem o Can You Solve This Problem? Esse é um jogo super legal, porque vem com só aqueles problemas, aquelas saias justas. Então, eu coloquei tudo aqui, um monte de caso de família para vocês discutirem em inglês com seus alunos, gerar muita conversa, muito bate-papo legal em inglês. Aí, nós temos esse aqui, esse é um jogo homophones, fazia tempo que eu queria fazer esse jogo. Então, é um jogo mais para trazer à tona as palavras que têm o mesmo som em inglês. É um jogo da memória. Depois, nós temos o Going To. As pessoas estavam me pedindo um jogo de baralho, de tempo verbal, que falasse um pouco de futuro. Então, o Going To. E daí, os dois últimos são esses dois aqui. Então, são dois jogos de tabuleiro. Esse primeiro aqui, chama Tense Booster. Ele vem com três jogos de tabuleiros de tempos verbais. Então, tem do Past Continuous, tabuleiro do Present Perfect e tabuleiro do Verbo To Be No Passado. Então, ele vem com muitas frases afirmativas, negativas, interrogativas, para serem completadas com esses tempos verbais aqui. Então, é o Tense Booster, que vem com os tabuleiros dos tempos verbais. E tem esse outro aqui, que também tem três tabuleiros. Eu quase fiquei doida fazendo esses três tabuleiros. Espero que vocês gostem e que seja muito útil para os seus alunos, porque esse é o objetivo, né, gente? Para que seja útil, para que ajude os alunos a aprenderem inglês de uma maneira mais fácil, mais divertida. Que não tenha tanta tensão na sala de aula. Então, esse aqui, quais são os board games que tem aqui? Tem os prepositions. Então, eu coloquei algumas preposições mais básicas. Então, é para o aluno fazer frases com as prepositions. Tem esse aqui, que é o Make Do. Já vem as estruturas com o Make Do. Também é para fazer frases. E esse aqui, do condicional. Depois eu explico como jogar cada um deles. Então, esses são os seis jogos, os seis lançamentos da Play To Learn. E que vocês podem adquirir através da pré-venda. Está com preço super especial, tá? Ele está de, eu acho que R$244,00 por R$179,90. Então, é quase 30% de desconto. Isso, esse desconto é válido só até o dia 15 de janeiro. Então, aproveita. Se você tem interesse nesses jogos, corre lá e faz sua compra. Tá bom? Aguarde os outros vídeos, que eu vou falar um pouquinho mais de detalhes de cada um dos jogos. Muito obrigada pela sua atenção. Ótimo 2020. E que a gente seja junto, nesse ano todo. Tá bom? Tchau.